Eu perdi o favor da vida Eu perdi que se um dia recorrerá E só me comprei com os braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar Beleza! Para arrumar a sua sina Quem tem sorte, surdo e ganha Hoje a dor que me acompanha É o avião de menina É, nós vamos ver que a vida Na primeira flor gostando é consigo a mim Eu tinha idade dela de imaginar Que a vida fosse apenas um riqueiro Onde ela foi embora eu fiquei chorando O primeiro mês e quando eu saí que venci Tá saindo bonito? Hein? Chegou a tua luz, meu pai, quando eu vou gritar Porque no escuro não vejo o espelho E o meu sonho chorando Não vou na cozinha pra não ver Dois copos, brazinhos na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós dois amamos Se o braço do ano Sei minha querida O sangue chorar no canto da vida Não sei o que eu acho Senhor, meu pai, quando eu vou gritar O destino fez de nós Duas vítimas do amor Eu não sei onde ela está Ela não sabe onde estou O destino fez comigo O mesmo que fez com ela Nos deu o mesmo castigo Pois outra mulher comigo E outro homem com ela O destino fez de mim O destino fez de mim O destino fez de mim Foi por eu levar Foi meu amigo Porque eu já me levou A luz dos teus pais Foi esse o golpe maior Que eu tive na vida Por me perguntei Dos mundos tão desiguais A primeira voz Um dia encontrou a imitar A segunda pode um dia ser divorciada O de novo B Site Libro Não dá, não dá, não dá, não Nunca me apressou Nas minhas horas da rappatura Tô Também com por Jair É Os passos de sua vida não foi ela mesmo O amor que eu tinha nela em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa que não cumpriu o que jurou Resolvendo e louca a tira e ao viajar e louca a cena Tenho meu bolão de fama e eu mesmo avancei de cena Põe um desço no risco, sempre vou cortar a cabela Não viaja a passo lento pra não amar mais o velho Onde canta o galo e pico e estica as canelas Caio e jovem o bobinho, meu segredo não revela Na cobertura daquele edifício, fora um alguém não apaixonado Este alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais da meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Veio desilado pertinho no fim Sem rumo certo Assista, pode dar Então agora nós vamos apresentar a dupla aqui Asa Branca e Nicolau vai pro blog do Farina Com a música Vestido de Seda Vamos lá o Léo Brasil Vamos lá Caros dias, seu braço Opa, meus amigos Santa Catarina, Goiás Opa, meus amigos Santa Catarina, Goiás Opa, meu abraço Meu bem, eu queria que você montasse Opa, meus amigos São meus amigos Léo, meu bem, eu queria que você montasse Opa, meu bem, eu queria que você montasse Opa, meu bem, eu queria que você montasse Um pastão usando um nariz Um canto da penteadeira Um vestido velho cheio de coelha Jogando no quadro com marca de amarelo O destino de cedo é o seu manigão Sem liga querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem medo, grande amor É o paixão proibida Eu sou a roda amanhã Esse coração A água que eu bebi Você já bebi O fome que eu porri Você já passou O quarto que eu dormi Você já dormiu A fome que eu senti Você já bebi A fome que eu te amo Ele abrirei as portas do meu coração Eu deixarei que esse amor Venha de novo Em minha vida Acalmando a tempestade E se que eu te amo E se que eu te amo 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 A minha mãe Eu te amo 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 Pois com todas as forças que eu tinha Eu entreguei meu amor Eu te amo Mas porém tu não foste sincera E pagaste o bem ou o mal Eu te amo 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 Eu não consigo, foi-me embora, sei que me despreza, mas quero viver para sempre contigo. Quando o mundo mostrar o seu erro e a saudade te adormentar, pode vir que eu ainda te quero, te esperarei nesse mesmo lugar. Por a olhada das forças que eu fiz, eu tenho amor de Deus, mas porém, por uma coisa sincera, me pagaste o bem ou o mal, pode vir o teu fim de nós. Quando o carteiro passou, tirou da correspondência uma carta e me entregou. Abre a carta pra ver os daes defesos.